Por enquanto O amor de um novo dia Pra fugir da dor Da melã Bolinha pra cantar O amor de um novo dia Quero ter de volta a esperança Ver sorrir uma criança Ver a flor que germinou Quero ouvir cantar o passarinho Na liberdade do ninho Na beleza que já estou Pra fugir da dor Da melã Bolinha pra cantar O amor de um novo dia Pra fugir da dor Da melã Bolinha pra cantar O amor de um novo dia Por enquanto Meu pranto é livre Deixa-me desabafar No ombro De um amigo Que está querendo comigo O novo samba Cantar Pra fugir da dor Na melã Na melã Bolinha pra cantar O amor de um novo dia Pra fugir da dor Pra fugir da dor Na melã Colinha pra cantar O amor de um novo dia O amor de um novo dia Pra fugir da dor O amor de um novo dia O amor de um novo dia Pra fugir da dor O amor de um novo dia É minha ponte É minha ponte Quem é que não deve hoje em dia Pra que chorar Pra que chorar Meu bem Sorria Não tem bola Pra inflação Maria É minha ponte Quem é que não deve hoje em dia Uns devem Uns devem na padaria Uns devem na padaria Outros devem no armazém Na lista do SPC Tem nome até De gente bem E agora ele vem me dizer Que é bom pagador E não deve ninguém Dando um nó E fio d'água É cheio de volta Que nem turma bem Pra que chorar Pra que chorar Meu bem Sorria Não tem bola Pra inflação Maria É minha ponte Quem é que não deve hoje em dia Pra que chorar Meu bem Sorria Não tem bola Pra inflação Maria É minha ponte Quem é que não deve hoje em dia É devido Não nego Meu compadre Leva certo Porém vai ficar no prego Pago quando eu puder Tem mala cheia Dizendo Eu também posso dizer A inflação Metendo o medo Não temos pra onde correr Pra que chorar Pra que chorar Meu bem Sorria Não tem bola Pra inflação Maria É minha ponte Quem é que não deve hoje em dia Pra que chorar Meu bem Sorria Não tem bola Pra inflação Maria É minha ponte Quem é que não deve hoje em dia Esse papo te melhora Há tempo ouço falar Manda a tristeza embora Pra chorar Meu bem Não chora O negócio é sambar O malandro me devia mil Almoço lá em casa E me pediu mais cem Não sou FMI Mas quebra o galho Por aí também Pra que chorar Pra que chorar Meu bem Sorria Não tem bola Não tem bola Pra inflação Maria É minha ponte Quem é que não deve hoje em dia É minha ponte Quem é que não deve hoje em dia É minha ponte Quem é que não deve hoje em dia Um dia o homem quis trazer ao povo Outra vida um sentimento novo E ele em vão quis falar a verdade Pra esse mundo cheio de maldade Estar ao homem toda liberdade Mostrar que ele tem um coração Mas acontece que ele era pobre Só gente nobre é quem tem razão Mas acontece que ele era pobre Só gente nobre é quem tem razão Ele dizia para todo mundo Mas pouca gente queria escutar Porque a verdade sempre dói no bolso O coração de quem não sabe amar Porque a verdade sempre dói no bolso O coração de quem não sabe amar Crucificado por ser tão sincero Foi pendurado em cima de uma cruz O mundo inteiro sabe quem é ele Um carpinteiro chamado Jesus Um dia o homem quis trazer ao povo Outra vida um sentimento novo E ele em vão quis falar a verdade Pra esse mundo cheio de maldade Pra esse mundo cheio de maldade Que estar ao homem toda liberdade Mostrar que ele tem um coração Mas acontece que ele era pobre Só gente nobre é quem tem razão Só gente nobre é quem tem razão Mas acontece que ele era pobre Só gente nobre é quem tem razão Ele dizia para todo mundo Ele dizia para todo mundo Mas pouca gente queria escutar Porque a verdade sempre dói no bolso O coração de quem não sabe amar Porque a verdade sempre dói no bolso O coração de quem não sabe amar Crucificado por ser tão sincero Foi pendurado em cima de uma cruz E o mundo inteiro sabe quem é ele Um carpinteiro chamado Jesus Crucificado por ser tão sincero Foi pendurado em cima de uma cruz E o mundo inteiro sabe quem é ele Um carpinteiro chamado Jesus Crucificado por ser tão sincero Foi pendurado em cima de uma cruz Menina bonita não chore Porque o seu moço já vem Menina bonita não chore Porque vai ficar tudo bem Menina bonita não chore Porque vai ficar tudo bem Menina bonita não chore Porque vai ficar tudo bem Menina você tem riqueza Dinheiro que ele não tem Mas vale na vida a beleza Do amor que se tem por alguém Não deixe que a vaidade Destrua o seu coração Quando o amor Quando o amor está bem pertinho A riqueza perde a razão Quando o amor está bem pertinho A riqueza perde a razão Menina bonita Menina bonita não chore Menina bonita não chore Porque o seu moço já vem Menina bonita não chore Porque vai ficar tudo bem Menina bonita não chore Menina bonita não chore Porque vai ficar tudo bem Menina bonita não chore Porque o seu moço já vem Menina bonita não chore Menina bonita não chore Porque vai ficar tudo bem Menina bonita não chore Um presente de amor verdadeiro Não perca a felicidade Por causa da sua ambição Depois não fique chorando A dor da separação Depois não fique chorando A dor da separação Tome seus guardados Meu muito obrigado E até nunca mais Você só me trouxe problemas E agora eu só quero Que chamam de paz Por favor não telefone Esqueça do meu nome Que um dia me viu Sem essa de arrependimento Desculpe, eu lamento É que o amor não existiu Amor é um mar diferente É fogo no sangue do corpo da gente Sem marcas que ficam fazendo chorar Só o amor Amor não é só um momento É uma corrente Que prende por dentro Sem erros marcados Que possam quebrar Tome seus guardados Tome seus guardados O amor não existiu Amor não existiu Amor é um mar diferente É fogo no sangue do corpo da gente Sem marcas que ficam fazendo chorar Sem marcas que ficam fazendo chorar É fogo no sangue do amor É fogo no sangue do corpo da gente É fogo no sangue do corpo da gente Sem marcas que ficam fazendo chorar Meu amor Amor não é só um momento globo, globo Solto, pois é mané Solto, pois é mané Solto, pois, se quiser Cuida das telhas comigo Solto, pois é mané O negócio é engolir boi Com cabeça, chifre e tudo Ele dá a casa bonita Com tapete de viludo Pra quem sabe o pingo é letra Quem não sabe eu vou dizer O boi que eu estou falando Não é o que nos dá filé É samba sem pé, sem cabeça Samba sem cabeça e pé É samba sem pé, sem cabeça É samba sem cabeça e pé Só cantei filosofia Mas ninguém me levou fé Olha o boi Solta o boi, se quiser Foi da fé Viste de novo Solta o boi, se quiser Foi da fé O negócio é engolir boi Com cabeça, chifre e tudo Ele dá a casa bonita Com tapete de viludo Pra quem sabe o pingo é letra Quem não sabe eu vou dizer O boi que eu estou falando Não é o que nos dá filé É samba sem pé, sem cabeça Samba sem cabeça e pé É samba sem pé, sem cabeça É samba sem cabeça e pé Só cantei filosofia Mas ninguém me levou fé Olha o boi Solta o boi, se é mané Solta o boi, se quiser Foi da fé Viste de novo Solta o boi, se é mané Solta o boi, se quiser Foi da fé O negócio é engolir boi Com cabeça, chifre e tudo Ele dá a casa bonita Com tapete de viludo Pra quem sabe o pingo é letra Quem não sabe eu vou dizer O boi que eu estou falando Não é o que nos dá filé É samba sem pé, sem cabeça Samba sem cabeça e pé Samba sem cabeça e pé Só cantei filosofia Mas ninguém me levou fé Olha o boi Solta o boi, se é mané Solta o boi, se quiser Foi da fé Diz comigo Solta o boi, se é mané Solta o boi, se é mané Solta o boi, se quiser Foi da fé É samba sem cabeça e cabeça Lá 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 ia, lá lá ia Lá 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 ia, lá lá ia Lá 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 ia, lá la ia Lá lá ia, lá ia Deixe a roda girar, não gire Deixe o mundo virar, não vire Deixe o povo falar, não fale Cale, deixe a água correr pro mar Deixe a chuva cair e molhar Molhar toda a nossa plantação Deixe o vento varrer pra lá Pra lá, a poeira do nosso chão Deixe a chuva cair e molhar Molhar toda a nossa plantação Deixe o vento varrer pra lá Pra lá, a poeira do nosso chão Só não podemos deixar o tempo ir em vão Há sempre uma razão e o amor para lutar Para falar sem medo, pra não guardar segredos Pra não deixar passar como passa água nos dedos Para falar sem medo, pra não guardar segredos Pra não deixar passar como passa água nos dedos Deixe o mundo virar, não vire Deixe o mundo virar, não vire Deixe o mundo virar, não vire Deixe o mundo virar, não virem Deixe o mundo virar, não virem Deixe o vento varrer pra lá Pra lá, pra lá, a poeira do nosso chão Só não virem Só não podemos deixar o tempo ir em vão Há sempre uma razão e o amor para lutar Para falar sem medo, pra não guardar segredos Pra não deixar passar como passa água nos dedos Para falar sem medo, pra não guardar segredos Pra não deixar passar como passa água nos dedos Para falar sem medo, pra não guardar segredos Pra não deixar passar como passa água nos dedos Alô, Vila Isabel, tô com fome Zilda, vem a cá Vem ver a panela no fogo, senão vai queimar Ô, Zilda, Zilda, vem a cá Vem ver, vem ver a panela no fogo, senão vai queimar Laia, laia, eu te chamo e tu não vens Não vens, não vens Dê se voltas para casa Zilda, a panela está no fogo, Zilda E o tutu vai virar brasa Deste jeito não dá Esquece a panela no fogo e vai lá pra Vila Samba Dê se jeito não dá Esquece a panela no fogo e vai lá pra Vila Samba Ô, Zilda, Zilda, vem a cá Vem ver, vem ver a panela no fogo, senão vai queimar Ô, Zilda, Zilda, vem a cá Vem ver, vem ver a panela no fogo, senão vai queimar Laia, laia, eu te chamo e tu não vens Não vens, não vens Dê se voltas para casa A panela está no fogo, Zilda E o tutu vai virar brasa Deste jeito não dá Esquece a panela no fogo e vai lá pra Vila Samba Deste jeito não dá Esquece a panela no fogo e vai lá pra Vila Samba Ô, Zilda, Zilda, vem a cá Vem ver, vem ver a panela no fogo, senão vai queimar Laia, laia, eu te chamo e tu não vens Não vens, não vens Esquece a panela no fogo e vai lá pra Vila Samba Ô, Zilda, Zilda, vem a cá Vem ver, vem ver a panela no fogo, senão vai queimar Ô, Zilda, Zilda, vem a cá Vem ver a panela no fogo, senão vai queimar Ô, Zilda, vem a cá Vem a cá Me empreste sua paz Eu preciso até de mais Pra curar essa ferida Ela não cicatrizou E o remédio do amor Não chegou em minhas mãos Me empreste o seu sorriso Porque dele eu preciso Quero aprender sorrir Me empreste o seu carinho Eu não sei viver sozinho Nesse mundo sem abrigo Me empreste o seu carinho Eu não sei viver sozinho Nesse mundo sem abrigo Quero então me agasalhar No seu corpo tão macio Me aquecendo desse frio Nessa noite de nós dois Onde o amor virá depois De um lindo amanhecer E o cansaço E o cansaço me obrigar Em seu corpo repousar Em seu seio adormecer E o cansaço me obrigar Em seu corpo repousar Em seu seio adormecer Me empreste sua paz Eu preciso até de mais Pra curar essa ferida Ela não cicatrizou E o remédio do amor Não chegou em minhas mãos Me empreste o seu sorriso Porque dele eu preciso Quero aprender sorrir Me empreste o seu carinho Eu não sei viver sozinho Nesse mundo sem abrigo Me empreste o seu carinho Eu não sei viver sozinho Nesse mundo sem abrigo Quero então me agasalhar Num seu corpo tão macio Me aquecendo desse frio Nessa noite de nós dois Onde o amor virá depois De um lindo amanhecer E o cansaço me obrigar Em seu corpo repousar Em seu seio adormecer E o cansaço me obrigar Em seu corpo repousar Em seu seio adormecer Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Um novo dia vem surgindo Agora que o samba acabou Eu já sambei com meu amor Só resta ir me despedindo Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Um novo dia vem surgindo Agora que o samba acabou Agora que o samba acabou Eu já sambei com meu amor Só resta ir me despedindo Vou nessa ir Vou nessa ir Agora que o samba foi Vai amanhecer Vai amanhecer, um novo dia vem surgindo Agora que o chão acabou eu já sabei O meu amor só resta em me despedir Vou nessa agora Quando a noite voltar eu sei que vou sentir De novo o gosto de sambar que voltarei Aqui vai amanhecer Eu sei, sei que eu marquei a sua vida Mas você também marcou a minha Eu sei, sei que eu marquei a sua vida Mas você também marcou a minha O destino não deixou continuar E desfez o nosso amor Transformando em fumaça Se perdendo pelo ar Hoje estamos separados Cada um curtindo a sua Mas quem sabe nos veremos Nas andanças dessas ruas Mas quem sabe nos veremos Nas andanças dessas ruas Eu sei, sei que eu marquei a sua vida Mas você também marcou a minha Eu sei, sei que eu marquei a sua vida Mas você também marcou a minha O destino não deixou continuar E desfez o nosso amor Transformando em fumaça Se perdendo pelo ar Hoje estamos separados Cada um curtindo a sua Mas quem sabe nos veremos Nas andanças dessas ruas Mas quem sabe nos veremos Beleza, cura! Nas andanças dessas ruas Mas quem sabe nos veremos Essa é pra morrer abraçadinha As andanças dessas ruas Mas quem sabe nos veremos Nas andanças dessas ruas Mas quem sabe nos veremos Nas andanças dessas ruas Nas andanças dessas ruas Uma entrada de serviço Pra não dar o que falar Eu uso de artifício Vou ao último andar Fazer amor Pensando bem Levar calor Pra quem tem tudo e nada tem Fazer amor Pensando bem Levar calor Pra quem tem tudo e nada tem No corredor No corredor Atapetado Espelhado Espelhado Me admiro No reflexo Sem complexo O meu sexo Ao zoar a campainha De doçura Vem aquela criatura Que me adora Que me adora E o amor É proibido Escondido E por isso Ela chora É aí Que eu dei-te-rolo Dei-te-rolo E perco a noção Das orais É aí Que eu dei-te-rolo Dei-te-rolo E perco a noção Das orais Pela entrada De serviço Pra não dar o que falar Eu uso de artifício Vou ao último andar Fazer amor Pensando bem Levar calor Pra quem tem tudo e nada tem Fazer amor Pensando bem Levar calor Pra quem tem tudo e nada tem No corredor No corredor Atapelado Espelhado Me admiro No recerto Sem complexo O meu sexo Ao zoar a campainha De doçura Vem aquela criatura Vem aquela criatura Que me adora E o amor É proibido Escondido E por isso Ela chora É aí Que eu dei-te-rolo Dei-te-rolo E perco a noção Das orais É aí Que eu dei-te-rolo Dei-te-rolo E perco a noção Das orais